Fala, galera do canal da Fouks! Beleza? Eu e Fouquinha estamos aqui pra mostrar pra vocês a nova parceria de coleiras da Fouquinha, a Brabus Dog. É uma marca incrível de coleiras e guias. E a gente vai mostrar tudo pra vocês. Vamos começar por essa daqui. Coleirinha Martingale. Ela é ótima, ó. Tem o loginho da Brabus aqui. Ela é extremamente confortável, ó. Macia por dentro. A Fouks já tá aqui, né? Causando. Ela tem essas faixinhas refletivas pra noite, né? Reflete. E ela é anti-puxão. Então, ótimo pros cachorros que puxam muito no passeio. Né, dona Fouquinha? Essa daqui que é a cola coleirinha de pescoço que a gente deixa o dia todo na Fouquinha com a tag de identificação. Ó, ela é... Ela tem esse material aqui super resistente e confortável. Gente, a Fouks quer ver tudo. Peitoral em H. Fouks usa muito peitoral em H pra passeios no rio, cachoeira. E ele também é anti-puxão. Ele tem a argola na frente pra evitar que os cachorros puxem no passeio. E guia também pra gente usar, ó. Ela é de mosquetão e tem a travinha. Vou colocar os produtos na Fouks pra mostrar pra vocês. E se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like e se inscreva no canal. E se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like e se inscreva no canal. E se inscreva no canal. E se inscreva no canal.